Pesquisa fresquinha. O ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, lidera as intenções de voto para a disputa do Palácio dos Bandeirantes, aponta a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, dia 7 de abril. No cenário em que o ex-governador Márcio França concorre, Haddad tem 29%, França 20%, Tarcísio de Freitas 10% e o governador Rodrigo Garcia 6%. Abaixo deles vem o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut, e o deputado federal Vinícius Poit, ambos com 2%. Abraham Weintraub e o metroviário Altino Júnior têm 1% das intenções de voto. Nessa pesquisa, brancos, nulos ou nenhum somam expressivos 23% e 7% dizem não saberem quem votar. No cenário alternativo em que Márcio França deixa a disputa, o petista segue na frente com 35% das intenções de voto e a segunda colocação passa a ser dividida por Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, com 11% os dois. Atrás deles, nesse cenário, vem Felício com 3%, Altino com 2%, Poit com 2% e Weintraub com apenas 1%. Novamente, foi registrado um alto índice de brancos, nulos ou nenhum, 26%. Também nessa quinta-feira, saiu a pesquisa, perdão, sobre o cenário eleitoral no Rio de Janeiro. Eu vou compartilhar aqui a tela da pesquisa, que também pode ser encontrada no site do Brasil 247. Aqui, Freixo lidera no Rio com 22%, Cláudio Castro tem 18% e Rodrigo Neves tem 7%. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, quinta-feira, feita com 1.218 eleitores, mostrou o deputado federal Marcelo Freixo na liderança, com 22% dos votos para o governo do estado do Rio, seguido pelo governador Cláudio Castro, com 18%. Na terceira posição, está o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, com 7%, seguido por Eduardo Serra, com 5%. Na quarta posição, temos Ciro Garcia, do PSTU, com 4%. E na quinta, o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, com 3%. O deputado federal Paulo Ganhimi, do Partido Novo, alcançou 2% das intenções de voto. Segundo o levantamento, um terço dos eleitores, 33%, declarou pretender anular o voto em outubro. Outros 7% afirmaram não saber em quem votar. O levantamento da data-folha foi realizado entre terça-feira e quinta-feira, com 1.218 eleitores no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa está registrada devidamente no TSE, também para São Paulo. Bom, é isso. Este foi mais um boletim 247. Eu vou deixar aqui um pedido para doar, se possível, através do PIX, ou tornar-se um assinante solidário do Brasil 247. Muito obrigado e até a próxima.